Ô pessoal, chegou uma visita aqui, ó Quero saber onde que é a Tânia Bissaco Que? Que foi? A Tânia Bissaco Tânia Bissaco Tânia Bissaco, vem cá Tânia Bissaco, vem cá Vem cá Tânia Bissaco Tânia, Tânia Tânia, Tânia, Tânia Calma aí, ele vai falar, calma Ele vai falar Eu consegui achar porque eu te amo, amor O que que você falou? Eu amo ela, eu consegui achar você Mas ela tem vergonha que você é anão, caramba Ah não, eu já falei, eu sou anão, mas o negócio é... Vem aqui, amor Vem aqui, ele quer te falar uma coisa Eu quero casar com você, amor Eu quero casar com ela Ele quer casar com você Você aceita casar comigo? Eu vou fazer xixi Eu já falei, eu sou pequeno, mas o negócio é... Beija! 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 Aplausos